Ó o Elton chegando aí também, seja bem-vindo Elton O Carlos falou que a live tá dando um pouquinho de eco O que você tá achando do áudio da live? O áudio do jogo tá todo certinho? Vamos banir aqui o Thanatos A gente vai fazer um desafio aqui nessa live Tentar vencer com Tri-Leão, Tri-Escorpião e Tri-Ares, hein? Será que eu serei capaz de fazer isso? O cara tem um Orfeu aqui, ó O Orfeu tá pedindo Um Tri-Ares Então vamos usar o Tri-Ares aqui Mas quando a gente fala de Mu A gente fala de Juni também, né? Nossa, aqui, velho Tá faltando um Hypnos também, né? Ó, então vamos Colocar Juni aqui E aqui Ah, não, acho que eu vou colocar o Morgiceus, velho Vou colocar o Morgiceus Eu deveria colocar algum corandeiro, né? Vou ter que colocar o Morgiceus Enfim, vamos ver o que vai dar nisso daí, hein? Nem você vai gastar no Doku Divino ou no Shuriksapuro? Já vou gastar nos dois Mas provavelmente eu vou gastar mais no Oshura, né? Porque o Oshura vai ser o personagem mais caro que se jogar Embora eu não precise de tanta cura Assim que eu tenho um Mu aqui de cura também, né? Ah, mas a cura dele é meio Lero Lero Mas enfim Vamos ver o que vai acontecer aí Beleza, já tanquei Ah, deixa eu ver Como não sobrou nenhum de energia Vamos ativar o Mu aqui E... Será? Vou colocar na Juni aqui, né? Aqui também não vai servir pra nada Esse Xion de Ares aqui, ó Por quê? O que vai rolar? A gente vai colocar um... Neutralizador de dano no... Morgiceus Vai ter muita barreira É um time de barreira esse daqui O que esse time faz? Faz nada, gente Faz nada Esse time aqui vai ficar prolongando a luta Prologando a luta Até minha Juni Ir pra escucuia aí Por causa do... Do mocinha aqui, ó E vida séria Deixa eu ver aqui O que eu poderia usar O que eu tô pensando Se eu escondo a Juni Acho que ele vai dar dois ataques na Juni Mas vamos lá Vamos deixar ele dar dois ataques na Juni O legal é que você nem colocar A barreira do Mu E a barreira do Tri aqui, né? Ó, beleza Esse aí que dá pra não usar um... Não, ele pegou o debuff dele Tudo sim Ó, vamos ver aqui, então Na parte, acho que eu levantei duas barreiras aí, cara Minha gestão de energia tava tão boa na roda da 1 Eu acho que vou deixar até um veneno ativado aqui Por ver das dúvidas Ah, deixa eu pensar agora Deixa eu pensar agora, hein Deixa eu pensar agora Vamos usar o maior só pra dar a redução de custo de energia, né? Como vai ser o balão de energia A gente vai... Deixa eu ver ainda O fato é que todo mundo joga dele, né? Ah, vamos usar o moço aqui Abri ele, beleza Vamos renovar aqui em você, então Esse aí vai fazer estrago se a June cair Não, com certeza Quando o inimigo, ele pensar em neutralizar a June É caixa Embora aqui, ele já travou aqui com a paralisia, né? Ele vai ser obrigado a gastar 4 de energia E o nosso amigo não vai gastar 4 de energia Beleza Deixa eu tancar um pouquinho com o Memosinho ali, né? Ele conseguiu dar o ataque dele Vamos ver se vai terminar a ação Ah, não Ele perdeu realmente a ação Vamos ver se vou gastar 2 de energia aqui Beleza Fui engolido Vida segue Ó, chegou a hora de dar um tratamento aqui na minha turma Então vamos só ativar o... O Mio aqui Vamos colocar então o Ayori de novo Não vamos colocar o Mu Porque daqui a pouco a passiva some aqui Cara, o problema é que ele tem muita cura, velho Esse Shun aqui O time dele tá muito lento Comparado ao meu time É, eu vou recuperar minha vida agora também, né? Com Odisseus Beleza Beleza Acho que eu já consigo colocar mais aqui, ó No Mu Ó, 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 ó Ó o Mu aí, ó O Mu só atacando, hein? Ô, cara Só não sei se vai dar tempo pra fazer hoje A gente já tá quase acabando aí O horário do PVP Mas a gente pode fazer alguma live E com certeza você me lembrar Que só dessa luta aqui Tá demorando pra caramba, né? Ó, o cara já tá aqui na June Se ele tiver um acerto de status aqui da June Eu tô ferrado Ah, deixa eu pensar aqui Vai ter um veneno Que tá aí cavado Não acho que eu vou dar ataque base mesmo Que só o Mu só perde aquele daninho ali Ah não, ainda bem que eu dei ataque base Ó, só no negócio Beleza, ó Exclamação de Athena aí, ó Nossa Senhora Toma uma kill na cara Vamos usar o Mu de novo Porque nós somos assim A gente simplesmente chega lá E dá uma kill na cara mesmo E foi Ah, deixa eu pensar Tô com medo desse A Lone aqui, velho Vamos no Mil Ah, vou colocar aqui no No Muzinho Pra todo mundo com barreirinha aqui Ainda ele pode curar mais 20% Acho que uma das barreiras aqui É do Namu, né? O problema é que tem um O Caim ali, ó O problema é o Caim Cara, que tanto de barreira é essa, velho? A Caim tá com a passiva nível máximo aqui Ah, deixa eu pensar Eu vou dar duplo turno Não, eu não deveria dar duplo turno pra Lone Tô pensando assim Ah, ela vai ser sugada Mas ela vai ter uma nova ação, né? Eu dei mole aqui Enfim Eu tô com veneno ativado aqui, né? Vamos ver se eu finalizo alguém aqui É, Caim falecido não revide ninguém, né, galera? Fica uma dica aí Tem que dar um jeito de esconder o Odisseus Deixa eu dar um tratamento aqui Vamos ver se a Juni vai travar ou não Mas vamos dar um ataque base aqui, ó Já some Nossa, vai devolver o dano Todinho em mim, velho Vou colocar o Mu A gente vai usar a nossa barreirinha aqui, ó Barreirinha porca É barreirinha porca, né? Porque é de um personagem full 3, né, galera? Sim Vamos ver aí se eu consigo dar uma curada, né? Antes de sobreviver Fechou, cara Fechou, cara Aqui, ó Vamos começar aqui, ó Aumentar o dano do meu amigão aqui, ó Vamos dar Atena Exclamation aí, ó Na próxima vez Dupla Atena Exclamation Será que vai... Vou até dar ataque base aqui em você, cara? Eu vou gastar muita energia aqui, né? Vou gastar 2 mais 2, 6 de energia Eu tô com veneno preparado aqui, ó Aí, ó Quem disse que os Mu não joga, filho Quem disse que os Mu não joga A gente vai finalizar de escorpião agora E acabou aqui, ó O meu negócio Ah, beleza Toma na cara Vai tomar na cara Se tiver de árvore que eu nem vi Eu tenho uma ação extra ainda, né? Viuro Poff Trimu aí, ó Trimu Conseguimos aí uma vitória Chocado agora com essa vitória, velho Chocado com essa vitória Música 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 Legenda por Sônia Ruberti